A Assembleia Legislativa do Paraná tem 54 deputados, vários departamentos e diretorias, mais de 26 comissões permanentes, mesa diretora e blocos partidários. Uma equipe numerosa. Diariamente, documentos, projetos e demandas passam por aqui, tudo de forma organizada. Para este aglomerado de informações seguir o fluxo esperado, tudo o que acontece na Casa obedece a um manual, chamado de Regimento Interno. Como o próprio nome indica, é o conjunto de normas que prezam e contribuem para a organização do Legislativo. Na Casa de Leis, o documento abrange detalhadamente todas as suas atribuições e, a seguido, arrisca. Para todo órgão público, o Regimento Interno é importante. Aqui, muito mais. Porque o Regimento Interno é a legislação de dentro da Casa que disciplina todos os atos, os ritos, os protocolos, os procedimentos, em que momento cada assunto vai ser tratado, quando ele pode ser alterado, o que vai acontecer e em que fase. Então, o Regimento Interno disciplina, por exemplo, quem pode propor um projeto de lei aqui dentro, quais caminhos ele vai seguir, que comissões serão analisadas, qual é a votação, quórum, periodicidade em que a comissão se reúne, tudo vai estar disciplinado lá no Regimento Interno. Então, todas as ações que acontecem aqui dentro, que são de cunho constitucional, elas estão reguladas, disciplinadas, detalhadas aqui no Regimento Interno. Então, é a nossa regulamentação interna da Casa. O Regimento Interno da Assembleia passou por várias atualizações ao longo dos anos, o que é comum em uma Casa de Leis. Qualquer mudança no documento deve ser analisada antes de vir a plenário. A última alteração foi em 2016. Para analisar o texto e a proposta de reforma, uma comissão especial foi instalada. A partir de uma determinação da mesa diretora, foi assim que nós pedimos, aliás, três ou quatro vezes nos últimos dez anos que fosse feita a autorização do Regimento. Fizemos, inclusive, um esboço nos anos anteriores. E nos últimos três anos foi possível, através de um entendimento feito, primeiro com o ex-presidente Waldir Rossoni, depois na sequência também com o atual presidente Demar Traeno, foi possível nós fazermos um regimento que pudesse trazer para a Assembleia Legislativa aquilo que me parece ser os anseios, sênios anseios da sociedade. A grande alteração que foi feita foi o fim que nós tínhamos aqui na Assembleia de um rito rapidíssimo que chamava a Comissão Geral. Foi o fim da Comissão Geral. Acho que isso, para mim, traz um ganho imenso para a Assembleia e para a sociedade. Atualmente, 297 artigos compõem o documento da LEP. Caso um deles tenha que ser reformulado, cabe à Comissão Executiva entrar com o pedido. Nosso regimento era bastante antigo, precisava se atualizar. Então, diante disso, nós montamos uma comissão, atualizamos o regimento interno, propusemos a Comissão Executiva, submeteu a votação em plenário como um projeto de lei, é uma proposta de decreto legislativo. E aí a Comissão Executiva submeteu ao plenário e foi aprovado, portanto, e aí virou um novo regimento interno, com essas atualizações, com essas modificações, sempre no sentido de dar mais celeridade e estar de acordo com o que diz a Constituição do Estado, claro que também a Constituição Federal. Entre as normas que regem a Casa de Leis estão os deveres de um deputado, encargos como tratar com respeito e independência os colegas, promover a defesa do interesse público e prestar contas do mandato à sociedade. Pedações constitucionais também têm seu espaço. Ser titular de mais de um cargo ou usar verbas de gabinete em desacordo com os princípios da Constituição Federal são atitudes que vão contra o decoro parlamentar. Decorar centenas de leis não é fácil. Para que os servidores da Assembleia estejam sempre por dentro dos trâmites, competências e atribuições da Casa, um curso é realizado periodicamente pela Escola do Legislativo. As aulas sobre o Regimento Interno abordam os principais pontos do documento. Entre eles, temas básicos como formação da mesa executiva, comissões, requerimentos e ordem do dia. No site da Assembleia, o regimento está disponível na íntegra. É só acessar alep.pr.leg.br e clicar na aba Legislação.